Morena Tropicana O cajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce do mel de Uruçu Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero dançar Morena Tropicana, eu quero dançar Da manga rosa, eu quero gosto de o sul Belo maduro, saco de juá Já vou de caba, teu olhar no tú Vejo o travoso de um buca já Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce do mel de Uruçu Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor 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 Morena Tropicana, eu quero teu sabor